Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. Na tarde de sábado, dezenas de pessoas se reuniram no Teatro Municipal para ver a apresentação do projeto da nova sede da Associação de Apoio aos Deficientes de Guaxupé, a AADG. O local será em um terreno doado pela Prefeitura, que agora precisa aprovar a execução da obra para o novo local começar a ser levantado. O evento tirou de casa na tarde de sábado vários interessados na obra, principalmente os atendidos pela AADG, que com orgulho vislumbravam a possibilidade de frequentar um ambiente novo e totalmente acessível. O responsável pelo desenho inicial é o secretário de obras do município, Eliton Pereira. Ele destaca que a concepção do prédio atende o plano diretor de Guaxupé e, mais importante ainda, a Lei 9050, que implementa a acessibilidade em prédios públicos. Ele fala sobre a localização do terreno e a relevância da obra para Guaxupé. Quando iniciou o processo para escolher a localidade, o primeiro item que veio como ponto foi a mobilidade e a acessibilidade. A mobilidade em qual situação? Dentro do que a ADG apresentou, a importância de estar ao lado do polio esportivo e do SESI, ou seja, de uma estrutura de lazer. Ela é de altíssima relevância no contexto geral para o município e também, com toda certeza, para todos os usuários. O presidente da entidade, Carlos Alberto Palos, o Carlinho Português, não segurou a emoção na hora do discurso. Agradeceu o encaminhamento de verbas parlamentares que vão ajudar na obra, também na logística de atendidos pela entidade. Ele recebeu um carro e um micro-ônibus totalmente equipado, além de R$ 250 mil para ajudar na construção. E graças à sua insistência, a ADG vai subir de patamar na região. Eu aceitei o convite com esse desafio, de buscar grandes conquistas. Mas a gente esbarra em algumas coisas, como esbarramos durante muitos anos. Mas eu tinha muita fé, nós fomos muito persistentes em busca desses objetivos que nós traçamos ao longo desses anos. A ADG, eu acho que tem muito a dar à nossa comunidade e nós precisamos, logicamente, do apoio do poder público, dos nossos deputados, da nossa população, para que a gente possa crescer e crescer cada dia mais. O terreno entre o PSF Aviação e o SESI tem uma área de 695 metros quadrados. Destes, 359 serão de construção. Um lugar arejado, com quiosques, recepção e salas de atendimento. A fase de aprovação inicial deve durar três meses, quando aí sim, a prefeitura deve autorizar o início das obras. Carlinhos agradece o apoio. Diz que o trabalho apenas começou, mas que os 15 anos à frente da entidade, com muito esforço e dedicação, estão valendo a pena. Se a gente e o bom Deus nos ajudar e a gente tiver força para realmente construir da maneira que foi mostrado para nós, hoje que foi apresentado, é uma evolução tremenda, é uma edificação de primeiro mundo, podemos dizer assim. E eu tenho certeza que a entidade vai ser uma referência na nossa região, talvez no nosso estado. A previsão é de que a obra custe um milhão de reais.